MÚSICA 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 Está no ar mais um programa Diálogos de Justiça. Esse programa é uma parceria da Unisa, Universidade de Santo Amaro, e o IPAM, Instituto Paulista dos Magistrados. Hoje, contando com a presença na nossa mesa, com a doutora Herta Helena Padilha, juíza da 4ª Vara Cível de Santo Amaro. Como vai, doutora? Tudo bem? Como vai, professor Flávio? Tudo bem? Tudo ótimo. É um prazer tê-la conosco. O prazer é meu. Hoje conosco, ele é o juiz da 13ª Vara da Fazenda Pública e também o presidente do IPAM, do Instituto Paulista dos Magistrados, doutor Jaime Martins de Oliveira Neto. Como vai, doutor? Tudo bem? Tudo bem, professor. É um prazer tê-lo conosco aqui. É um prazer é nosso. Logicamente, vamos falar do IPAM, né, doutor? Então, para começar, para uma noção geral, o que é o IPAM? Como surgiu o IPAM? Então, professor, é muito importante até essa oportunidade de falar sobre o Instituto, que tem essa parceria aqui com a Universidade, nesse programa tão agradável que nós temos desenvolvido. E o Instituto, ele surgiu há mais de 10 anos, aqui, aliás, aqui bem próximo da Universidade, que foi fundado pelos juízes, praticamente todos de Santo Amaro, eram 21 juízes aqui da região. Nós resolvemos, então, naquela época, avaliamos que o judiciário reclamava uma instituição que pudesse cuidar de educação, pesquisa, cultura, que não tivesse aquelas preocupações que a associação de classe tem, a APAMAG, e também não se confundisse com as associações, com as atividades próprias das escolas de magistratura. Aí, o que nós fizemos? Fomos falar, na época, com o Instituto dos Advogados. Na época, o presidente era o professor Rui Celso Reale Fragoso. E, conversando com o professor, então, presidente do Instituto dos Advogados, naquela época, ele entendeu que era realmente importante que a magistratura tivesse um instituto. E nos apoiou, nos deu muita orientação. Nós sempre fomos muito gratos a ele pelas orientações que ele deu naquela ocasião. E aí, nós resolvemos, então, por criar, por fundar esse instituto. E, de lá para cá, muitas têm sido as atividades e ele realmente tem aí permanecido, vigorado, já vai para praticamente 12 anos. 12? Quantos magistrados já compõem o IPAM? Então, o IPAM não é formado só por magistrados. Nós temos lá as seguintes figuras associadas. Nós temos o que nós chamamos de membros titulares, que são os juízes paulistas. Nós temos aquela figura que nós chamamos de membros colaboradores, que podem integrar, então, o Instituto, todos aqueles que são integrantes de carreiras jurídicas. Divogados, promotores, delegados. Aperto a todos os operadores de direitos. Isso, exatamente. E todos aqueles que querem colaborar com essa proposta, com essa ideia de desenvolver atividades, ciência, cultura, voltado ao aprimoramento da instituição Poder Judiciário. Então, todos aqueles que querem participar, podem participar. E temos uma terceira categoria de membros, que são os membros honorários. Então, nós temos algumas pessoas que se destacaram nessas atividades, ou dentro do próprio Instituto, como o professor Cândido Rangel Dinamarco, é um dos membros colaboradores, um juiz belga, que já fez palestras para nós, o juiz que se chama Emile Goldenberg, também ele faz parte dos quadros do Instituto, e várias outras pessoas que acabam sendo homenageadas pelo Instituto. Então, tem essas três categorias. E hoje nós contamos aproximadamente 400, um pouco mais, de associados no quadro total. Começa com 21, já com 400. Exatamente. Doutor Jaime, quais são as principais atividades do IPAM atualmente? Olha, atualmente, o que nós fizemos por último agora, no ano de 2011, foi o desenvolvimento de um trabalho de pesquisa, foi uma análise que é o panorama do desempenho do Tribunal de Justiça de São Paulo. O que foi esse trabalho? O desembargador Caetano Lagrasta, o juiz Durval e eu, nós coordenamos um estudo durante todo o ano de 2010, sobre aquela base de dados que hoje está no Conselho Nacional de Justiça, o CNJ, para verificar com base nesses elementos qual foi o desempenho da Justiça paulista nesses últimos anos, com base naqueles números. Pegamos alguns estados aleatoriamente para fazer comparação, uma comparação no sentido de como cada justiça está progredindo em razão desses números. É importante lembrar que o Poder Judiciário nunca foi muito preocupado ou voltado a números, a fazer estatísticas, a criar, a pesquisar para poder desenvolver suas funções. Isso não é uma atividade que o Judiciário fazia ou passou a fazer depois do CNJ, salvo alguma situação particular, por exemplo, em cada estado. Aqui em São Paulo, por exemplo, tinha um juiz, hoje desembargador, o Ricardo Sintra Torres de Carvalho, que gostava, que se dedicava a fazer isso, mas praticamente fazia sozinho, dentro das limitações que ele tinha. Depois, o professor Kazuva Tanabe, a professora Ada, o próprio desembargador Caetano Lagrasta, eles fundaram, eu também sou membro, inclusive, desse centro, que é o CBPEJ, o Centro de Estudos e Pesquisas Judiciais, Centro Brasileiro de Estudos e Pesquisas Judiciais. Por quê? Porque o professor Kazu, que é realmente uma personalidade extraordinária, tem o pensamento sempre mais à frente, ele também entendeu da importância de se pesquisar o Judiciário em números e ele passou, então, ali no Centro de Estudos Brasileiro, a desenvolver vários projetos de pesquisa. Uma particularidade, os projetos de pesquisa ali do CBPEJ são mais voltados às questões processuais, à análise de desempenho de processos. O nosso trabalho aqui foi mais voltado a números de desempenho da Justiça, ou seja, volume, sem se preocupar em analisar, por exemplo, as questões de saúde pública na Justiça, as questões de juizado. Não, números, quanto entrou, quanto saiu, número de juiz, número de servidores, a evolução desses números, para a gente entender qual é a realidade da Justiça hoje. Nós já percebemos aqui que a expectativa de adesão no IPAM está bastante ampla. O que é necessário para fazer parte dos quadros do IPAM, uma vez que o IPAM até admite operadores do direito de uma forma geral, não só restrito a magistrados, a juízes e desembargadores? O que seria necessário para fazer parte dos quadros do IPAM? Basicamente, querer fazer parte dos quadros do IPAM. De fato, ele tem crescido muito, especialmente do último ano para cá, aumentou consideravelmente a adesão, a procura, e também, graças a isso, os resultados que nós temos apresentados no Instituto. Como eu disse, na primeira parte aqui nós falamos da pesquisa, do resultado desse trabalho que foi desenvolvido no ano de 2011, que é o estudo de 2003 a 2010. Mas até agora, paralelamente a isso, o IPAM sempre desenvolveu cursos, sempre procurou realizar congressos, e o fez durante esses 10 anos, vários congressos, que eu reputo muito bons, nós temos boa parte desses eventos gravados. A forma de difusão do IPAM, então, também é uma base de cursos, congressos, programas como esse. A finalidade dele sempre foi cuidar especificamente de estudar a ciência e a cultura e de fazer pesquisa. E, aos poucos, nós temos conseguido desenvolver cada vez mais estas finalidades, estes projetos. Então, aqui teve o primeiro resultado, é lógico. Quando criado, havia dificuldade, inclusive, financeira. Não havia recursos no Instituto para se fazer pesquisa, os próprios congressos, os próprios eventos. Mas, aos poucos, e graças ao esforço considerável dos membros, de todas as gestões que passaram, o Dr. Aerta foi também presidente do Instituto por quatro anos, se conseguiu, ao longo do tempo, que ele fosse se consolidando como uma instituição com boa qualidade em seus cursos, agora com bom trabalho de pesquisa. E as pessoas, então, também passam a aderir, procuram participar desse processo cultural, que é um processo de discussão, é um processo de se pensar a justiça. Nós não temos poder para mudar a justiça, mas nós podemos pensar, criticar, podemos analisar e fazer sugestões. E as pessoas que querem participar, então, elas solicitam a adesão, o ingresso nos quadros do Instituto, e isso sendo aprovado pela diretoria, dentro das condições do próprio estatuto, isso tem no nosso próprio site, ele passa a integrar a instituição. Dr. Jaime, só poderia esclarecer como é que o Instituto se mantém financeiramente, porque é uma instituição que não tem finalidade lucrativa, é isso? Não, não tem finalidade lucrativa, vive da contribuição dos seus associados, e destes eventos que realiza, tem uma prestação de serviços, hoje, também na área de seguro de saúde, presta serviço na área de seguro de saúde, como uma forma também de auxiliar os seus associados. Então, mas não tem, não é um instituto assim com grandes receitas, não tem possibilidade de fazer, desenvolver muito trabalho por conta de carência de recursos. No artigo 2º do Estatuto do IPAM, tem até aqui anotado, que seria promover a valorização das instituições democráticas, especialmente do Poder Judiciário e da magistratura. Quais são os projetos do IPAM para atingir essa meta? Então, o último foi esse aqui da pesquisa, quer dizer, levantar números que possam nos conduzir a propostas para a melhoria da instituição. Está para ser enviado ao Congresso, já há algum tempo, por exemplo, a Lei Orgânica da Magistratura Nacional. O IPAM, por exemplo, quer participar dessa discussão. Então, formará um grupo de estudo, fará uso destes resultados para mostrar ao Congresso aquilo que ele entender importante e necessário naquele momento de discussão legislativa para a nova formação do estatuto que vai reger a magistratura para o futuro. Então, nós estamos apenas esperando a remessa desse estatuto pelo Supremo ao Congresso para que se iniciem as discussões. Então, haverá com certeza, nós vamos fazer congressos, cursos e grupos de estudo só em parceria com instituições como a OAB, o Instituto dos Advogados, a Associação dos Advogados. Nós vamos procurar todas essas entidades para discutir, não só a Lei Orgânica da Magistratura, mas também todos os projetos, sejam eles processuais ou às vezes institucionais, que possam, de uma maneira ou de outra, afetar o judiciário e também, por via reflexo ou até direta, a comunidade, porque se melhora o processo, melhora o resultado final, melhora a satisfação do usuário. Então, a nossa preocupação final, evidente, é que o poder melhore para que aquele que é o usuário do serviço, aquele que busca o judiciário, se sinta cada vez mais satisfeito, pelo menos com a qualidade da prestação. Nem sempre ele vai ficar satisfeito com o resultado, porque a sentença, evidentemente, quando desfavorável, não agrada. Quanto a isso, nada se pode fazer. Mas quanto ao que está no entorno, que é a qualidade do serviço, a maneira como esse serviço é desenvolvido, isso muito pode ser feito. E é nesse sentido que a gente está tentando estabelecer discussão. Nós percebemos aqui também, pelo conteúdo que o IPAM apresenta, que uma preocupação com o estudo do direito interno e do direito internacional, principalmente no que tange aos direitos humanos. Haveria algo planejado como uma aproximação com as cortes internacionais, nesse sentido, para ampliar até o estudo internacional dos direitos humanos no contexto brasileiro? Então, dentro das nossas condições, que são ainda pequenas, nós já começamos a desenvolver um tipo de trabalho nesse sentido. Agora, em janeiro, nós estivemos na Bélgica, no Conselho Superior de Justiça, numa parceria do Instituto Paulista de Magistrados, a Escola Paulista da Magistratura, na pessoa do presidente, o desembargador Armando, que deu todo o apoio, tudo o que necessitávamos, destacou juízes para representar a escola. Então, nós formamos uma delegação e oito magistrados foram até a Bélgica visitar o Conselho Superior de Justiça e o Instituto de Formação Judiciária da Bélgica. Há alguma previsão de outros estudos com outros países? Então, essa visita que foi realizada na Bélgica foi, a nosso ver, extremamente importante. No retorno, nós relatamos todo o ocorrido para a Escola Paulista da Magistratura. Convidamos a delegação, agora uma delegação belga, para visitar o Brasil. E isso por quê? Na visita que nós fizemos e dentro da proposta nossa de manter canais, de estabelecer contatos com outros países, é lógico, sempre que se fala em direito comparado, e se pensa em comparar sistemas, a gente tem que ter um cuidado de lembrar das nossas particularidades. Então, não dá para simplesmente transplantar sistemas. Mas qual que é a proposta, qual que é a ideia? É conhecer realidades, porque muito do que acontece, especialmente nesse mundo globalizado, nos outros países, de uma forma ou de outra, acaba refletindo no nosso, e assim como o que acontece no nosso, reflete nos outros, a proposta de visitar o Conselho lá. tendo em vista o nosso Conselho aqui, que está ainda numa fase aqui, vamos dizer, de acomodação, as competências não estão bem definidas, há muita discussão a respeito do que pode e do que não pode ser feito. A proposta do Instituto foi conhecer, e é conhecer, não só na Bélgica, mas em vários países, como funciona, o que já aconteceu naqueles países, que têm conselhos de justiça ou controles externos há mais tempo do que tem no Brasil, para podermos analisar, estudar, e quem sabe evitar problemas que outros povos já passaram, e nós, não. E lá nessa visita, que nós fomos recebidos pelo Conselho Superior de Justiça da Bélgica, tivemos a oportunidade de participar da reunião com os 40 conselheiros, nessa reunião esteve presente a ministra da Justiça da Bélgica, e nos foi, então, franqueado a oportunidade de participar dessa reunião do Conselho, nós tivemos a oportunidade de verificar que, evidente, cada país com as suas particularidades, com as suas peculiaridades, mas muito do que acontece lá pode ser aproveitado aqui a título de exemplo, evidentemente, e até de sugestão futura para o Estatuto da Magistratura. A visita não terminou, porque nós aguardamos agora a delegação belga, deve-se formar aqui no Brasil um grupo, então, de estudos. Nós vamos buscar, não só na Bélgica, como já dito, mas em vários outros países, seja aqui da América do Sul como da Europa, propostas, ideias do que acontece na magistratura local para, evidentemente, discutir aqui e ver se isso é ou não aplicável aqui, é possível de ser ou não aplicável na nossa realidade jurídica. Mas não foi só. Nessa mesma visita, nós tivemos a oportunidade de ir também à França, e uma universidade francesa, com a mesma ideia e com a mesma proposta. Trazer professores, juízes para cá, a fim de que possamos também discutir modelos, regimes jurídicos, modelos de magistratura, mesmo considerando, lógico, as realidades de cada país que não são semelhantes às nossas, especialmente no regime político. Sem dúvida, se percebe que o desenvolvimento e o aprimoramento do Poder Judiciário é meta, inclusive, do IPAM. Hoje, o que você faria necessário, de forma imediata, para dar uma alavancagem nesse desenvolvimento e aprimoramento do Judiciário? Eu acho que o mais importante hoje, me parece, é colocar em discussão o Estatuto da Magistratura. É preciso, ainda que muitos achem que não, eu acho que é uma situação que reclama. Sim, porque, enquanto não se define, nós temos um Estatuto muito antigo, ainda do regime militar. Por outro lado, temos um CNJ, cujas competências não estão ainda bem definidas. Eu acho que muitos dos conflitos que nós temos hoje poderiam ser dirimidos no âmbito legislativo, se estabelecendo claramente o que se pode, o que não se pode, o que se deve, o que não se deve fazer. Porque hoje, praticamente, todo ato ali, praticado pelo CNJ, tem que ser levado ao Supremo para se discutir a condicionalidade, a legalidade, enfim, desses atos, e se talvez tivéssemos um Estatuto da Magistratura, discutido na Casa Política, que deve discutir isso, que é o Legislativo, trazendo, então, as novas regras, ou as regras que vão vigorar para a magistratura, acho que isso melhoraria, pelo menos, no ponto de vista do que diz respeito à magistratura. Agora, lógico, se formos perguntar, formos aí discutir o que é possível em âmbito de administração de processo, a situação seria a outra. Em relação à pesquisa que o Itoan promoveu, ela é muito extensa, porque a abrange, desde 2003 até 2010, foram dados bem amplos, que foram analisados, me parece que também não seria suficiente o tempo que nós temos para poder comentar. Mas só poderia dizer, assim, de uma forma muito pontual, quais são as principais conclusões, ou o que seria, talvez, a mais importante conclusão para o Poder Judiciário de São Paulo? Carência de recursos, tanto de recursos materiais, físicos, nós não temos ainda no Judiciário de São Paulo equivalência de um computador por servidor, e mesmo a relação magistrados ainda é deficiente. Estamos encerrando mais um programa Diálogos de Justiça. Hoje recebemos em nossos estúdios o doutor Jaime Martins de Oliveira Neto, presidente do Instituto Paulista dos Magistrados. Muito obrigado pela sua presença, doutor. Obrigado, professor Flávio. Eu que agradeço a oportunidade. Agradeço também a presença da doutora Hertha, mais uma vez aqui colaborando conosco. Muito obrigada, professor. Eu agradeço a oportunidade. Foi um prazer estar aqui novamente. A honra é nossa. Muito obrigado pela sua audiência. Continue conosco, continue com a nossa programação, e até o próximo programa. Música